Fala galera, vídeo novo começando aí no canal aí, você que não é inscrito aí já se inscreva, deixa aquele like lá hoje, tua lojinha vai ser insana de novo, o Breno não quis gravar um vídeo aí me provocando aí né, como você sabe aí que ela tá na resguardo, acabou ter neném, mas deixe comigo, hoje vou deitar aqui, ela tá ali amamentando o bebê, vou fingir que eu vou tá batendo uma né, vocês sabem como que é, aqui e aqui, agora é louco, olha o que eu vou colocar, vou colocar um somzinho aqui do nega gemendo, é para a matela do coração de vez né, porque assim, ela pediu, mas manda, tá declarado guerra contra ela agora, já se inscreve aí no canal aí, deixa aquele like, deixa sugestões de trollagem aí nos comentários aí, que eu vou tá olhando todas, é isso aí, bora pro vídeo. Ricksona. Ah, 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 ah! Calma aí Calma, calma, tá quase, tá quase Tá quase ok Calma, 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 peraí, peraí, o que que foi? Você é doida, velho Você não tem que fazer não, meu? Meu, vai chacoalhando Não tem que chacoalhar pra você bater o braço? Você é louca, o que é você? E tem que fazer deitado? Depois da sua berta, o que você tava assistindo? O que você tava assistindo? Acho que não pode me assinar, velho Tá louca, velho? Certo, mano Isso Hã? Isso Tá uma mulher aí Tava vendo Cadê a prender? Hã? O que foi? Tentei Calma aí, meu Eu vou Olha lá, o menino chorando lá Sai fora, meu Sai, não sei Você é tremendo na sua cara Arrabiado Fora? Parou, 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 parou Parou, parou Parou, parou Vai, leva a dinheira Oh, tô vendo? Oh, oh Oh, oh Oh, oh É trollagem, é trollagem Parou, parou Oh, oh Tu viu? Tava quase saindo Vai fora, curva de rio É isso aí, pessoal É só pra falar de hoje Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Já se inscreva no canal Deixa seu like Nossa, tu viu? Nossa, gemendo Coloca aí de novo, faz gemer aí Coloca aí, coloca aí Onde tava ele no YouTube aí Meu, você deu murro na minha coxa aqui Eu tô conseguindo andar não, é na moral Ah, consegue? Ai, nossa senhora O pessoal quer o quê? Meu, já que você não pode Para, vai se mantendo de outro jeito É isso aí, pessoal Escreve no canal aí Deixa aquele like lá pra fortalecer Tamo junto até o próximo Deixa aí, sugestão de estrolagem aí Vai ter mesmo, tu vai ver Fica ligeira não, que você vai ver Fui